Música Hoje nós vamos dar início ao nosso 14º Diálogos do Brincar. E a gente tem hoje como tema o Brincar e a Saúde Integral Infantil. Para a gente discutir esse tão importante tema, temos aqui um convidado muito especial, o Ricardo Gelman. O Ricardo, ele é pediatra, médico da família e coordenador do Programa de Pediatria Integrativa do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP, com foco em Oncologia Pediátrica e Enfermagem Antroposófica. Ele é vice-presidente do Comitê de Genética da Sociedade de Pediatria de São Paulo e coordena o Ambulatório de Antroposofia e Saúde, que desenvolve assistência e pesquisa em dor crônica. E também dirige o Instituto Gelman de Medicina Integrativa. Ricardo, muito obrigado por ter se disposto a estar aqui com a gente. É um prazer enorme compartilhar com você esse tema tão importante. Então, passo aqui a palavra para o Ricardo e depois a gente vai estar ouvindo as perguntas. Por favor, quem nos ouve pela internet, podem mandar perguntas. E a gente vai recebendo aqui para dialogar com o Ricardo. Ricardo, a palavra é sua, então. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar o movimento que eu tenho feito parte, que é bem histórico dentro da saúde infantil, que é o movimento da incorporação dos conceitos da medicina integrativa dentro da pediatria. A gente na USP está num momento muito auspicioso, muito interessante, de rever o conceito de saúde e doença. Uma vez que toda a formação da área da saúde, ela se foca mais em doenças. Então, quando a gente pensa em criança, em pediatria, a gente pensa em doenças, toda a faculdade de medicina é voltada para doenças. E esse olhar mais amplo sobre a saúde infantil é algo muito novo, é algo que tem se mostrado um movimento internacional da década de 90, que é a revisão do conceito de saúde. E dentro desse conceito amplo de saúde, a gente tem que trabalhar muito com o caminho do desenvolvimento infantil. Para começo de conversa, eu queria dar uma perspectiva ampla sobre desenvolvimento infantil, porque quando a gente fala de infância, ou fala de criança, a gente está falando de três infâncias. É completamente diferente a infância do ensino fundamental, do ensino médio. É muito diferente uma criança menor de cinco anos, uma criança depois dos sete anos, uma criança que está chegando perto da adolescência. Porque essa fase da infância, a gente pode dividir como se fossem três infâncias. E essas três infâncias estão relacionadas ao desenvolvimento global do ser humano, que em termos psíquicos tem uma área mais primitiva, que é a área da vontade, do movimento, do desenvolvimento sensorial, que é mais relacionada à parte inferior do cérebro. A gente tem uma infância que desenvolve uma inteligência emocional, que é mais intenso esse processo a partir dos sete, oito anos de idade. E a gente tem uma inteligência, vamos dizer assim, que tem a ver com QI, uma inteligência cognitiva, que é muito mais forte no adolescente. Se a gente olhar, não apenas desse ponto de vista ontogenético, que eu já vou voltar. Do ponto de vista ontogenético, é da gestação até a vida adulta. Mas se a gente olhar do ponto de vista filogenético, o que caracteriza o ser humano? Quando que Homo sapiens se desenvolveu? Homo sapiens se desenvolveu a partir de um caminho, que a gente chama o caminho dos hominídeos. A gente sabe que esse caminho dos hominídeos foi a saída da África, corresponde à saída da África para todos os continentes, e nesse caminho dos hominídeos, o que a gente vai percebendo? Por exemplo, o Homo petegantrofi, Luce, até o Homo nerdental, até o Homo sapiens, a face foi reduzindo, os pelos foram reduzindo, a percepção sensorial foi reduzindo, o olfato foi reduzindo, a capacidade de enxergar, a capacidade de ouvir foi reduzindo ao longo desse processo evolutivo, e o que cresceu? O que cresceu foi uma área do cérebro que tem a ver com essa área cortical, moderna, que tem a ver com a área cognitiva, que fez com que nós, como seres humanos modernos, a gente tenha desenvolvido uma área específica do cérebro, que é a área pré-frontal. Ou seja, se a gente olhar esse caminho evolutivo do ser humano, a gente vai vendo que a face vai reduzindo, o nariz vai reduzindo, a mandíbula vai reduzindo, o espaço para o siso vão diminuindo ao longo de milhões de anos. Mas o crânio vai aumentando. E o que tem isso a ver com a infância? O que tem a ver é o seguinte, que a criança, por exemplo, homopetegantrofe, ela tem a proporção corpórea semelhante que vai se desenvolver milhões de anos depois. Uma criança anedental tem um crânio igual ao nosso do sapiens. Ou seja, a criança atual, sapiens, ela tem a ver com o crânio e com a face, com as proporções do futuro depois do homo sapiens. Ou seja, a criança antecipa milhões de anos de evolução do que vai acontecendo. Esse é um dado muito interessante. Se a gente observar todo o caminho da formação do corpo humano é um caminho de infantilização. A gente tem uma cabeça mais redonda do que os macacos, menos pelos. E todo esse caminho mostra que tem algo de humano em toda simplicidade. Por exemplo, se a gente observa um cachorro adulto, um cachorro jovem, qual que parece mais que um ser humano? Se a gente olha um elefante adulto, um elefante jovem, qual que parece mais que um ser humano? Se a gente olha um macaco, ou seja, a forma mais jovem é mais humanoide. Está havendo uma regressão do corpo e uma expansão da mente. Vamos olhar o cavalo, por exemplo. Quantos dedos tinha o cavalo na sua origem? Cinco dedos, depois passou para três, até que hoje ele tem um dedo. O que a gente chama de casco do cavalo é a unha do terceiro dedo, ele só tem um terceiro dedo. Quando a gente olha o cavalo na gestação, ele começa com cinco dedos como embrião e depois se especializa em um. Ou seja, as formas mais primitivas dos mamíferos são as formas humanoides. Então, essa é a primeira observação que a gente tem que ter. Ser humano significa uma forma muito indiferenciada. Esse modelo de cinco dedos é da origem de todos os mamíferos. Nós não somos um super mamífero, nós somos um ser que simplifica seu corpo e expande a mente. E se a gente agora olha a criança em desenvolvimento a partir do parto, o que a gente vai ver? que ela vai recapitular durante todo o primeiro ano de vida todo o desenvolvimento dos vertebrados. Porque do ponto de vista do movimento, a criança se movimenta como peixe. Saindo da água, nove meses dentro do útero, ela vai para a terra e se movimenta como peixe. Com três meses, começa a desenvolver um tônus cervical que corresponde à fase de anfíbio. Quer dizer, quem inventou a coisa de sustentar a cabeça com três meses? Não foi o ser humano, foram os sapos que saíram da água. e dos três meses até um ano de idade, esses nove meses seguintes, a criança vai adquirindo um tônus desde a região do pescoço até os pés. Quando ela chega na raiz dos membros, ela fica de quatro, sete meses de vida. E ela começa a engatinhar como réptil, direita e esquerda junto. Com oito meses, ela começa a engatinhar como mamífero. Com onze meses, a criança fica de cócoras como primata. e com o ano, ela chega a uma fase que ainda não podemos dizer que é uma criança que tem características totalmente humanas. O que ela tem é característica ereta, o homo erectus. Só no segundo ano de vida é que ela vai desenvolver uma característica fundamental que é a fala complexa e a capacidade perto dos dois anos de se olhar no espelho e falar que sou eu. ou seja, esses primeiros três anos de vida da criança correspondem a um salto evolutivo absurdo em que ela recapitula todo o desenvolvimento dos vertebrados e adquire as três características humanas principais. Postura ereta, andar, a fala complexa e a autoconsciência no sentido de se chamar eu. Toda vez que um homo sapiens adulto, um ser humano adulto, ele perde por alguma razão essas três características, um acidente de carro, um AVC, quantos anos demora para a pessoa voltar a andar, a falar e a poder ter essa consciência mais clara. Ou seja, existe um mistério na infância, especialmente nesses três primeiros anos de vida, que obviamente dependem da imitação, mas elas basicamente ocorrem como um grande impulso de desenvolvimento e podemos dizer que 90% das sinapses cerebrais vão acontecer nesses primeiros três anos de vida. Se a gente olha o que acontece na criança até seis anos de idade, enquanto ela está nessa educação inicial, ela está a partir do sétimo mês da gravidez, que é o período em que o nível de oxigênio dentro do útero chega ao nível da Terra, porque antes do sétimo mês o nível de oxigênio do útero era tão baixo que qualquer um de nós que entrasse no útero da mãe até o sétimo mês a gente dormiria, não ficaria acordado, porque o nível de oxigênio sobe no sétimo mês. Nesse momento começa uma célula a rodar ao redor dos neurônios, esse processo vai demorar sete anos de idade, sete anos. Esse processo dessa célula de nutrição que roda ao redor do neurônio vai formar uma bainha de gordura que vai encapar todo o sistema nervoso e esse processo vai caracterizar a primeira infância, uma infância não mielinizada, porque esse processo chama mielinização. Uma criança mielinizada é uma criança que tem um outro nível de consciência. Então, a primeira coisa importante da gente caracterizar é que a educação para essa fase inicial é uma educação completamente diferente de uma criança mielinizada, ou seja, a partir dos seis anos de idade. Uma criança não mielinizada ela vive num mundo em que as imagens são importantes, não os conceitos. O conceito é algo abstrato. Agora, aonde está se desenvolvendo o cérebro dela na primeira infância? Na linguagem, na percepção sensorial auditiva e visual. Basicamente, toda a primeira infância é dedicada a isso. Percepção sensorial, fala e movimento que vai se adquirindo de complexidade. A gente pode dizer que nessa primeira fase do desenvolvimento é onde o primeiro cérebro mais primitivo que é o cérebro reptiliano, que é essa fase, essa parte mais de baixo do cérebro hipocampo, que está conectada a um outro cérebro que agora a gente chama de segundo cérebro dentro da neurociência, que é o total de neurônios da região abdominal. Essa região toda é que vai criar, basicamente, a vontade de viver. Então, se numa primeira infância não houver a possibilidade de desenvolvimento desse primeiro cérebro primitivo, essa criança quando virá adulta, especialmente a partir dos 30 anos de idade, vai ter uma tendência à depressão. Vocês já viram falar de serotonina, essa substância que todos os psiquiatras ficam buscando subir. Aonde que é produzida serotonina? Aonde que está essa vontade de viver? 90% está na região abdominal. 5% no sangue e 5% no cérebro. Então, a primeira infância, que é uma infância dedicada ao movimento, à percepção sensorial, é uma infância que vai ser promotora do impulso de ânimo, de vontade de viver para o resto da vida. Então, nesse sentido, vamos olhar o que significa brincar e o que significa não brincar. Brincar nessa primeira infância seria um ato completamente natural. Seria um ato de entrar em contato com o mundo através de imagens, de cores, de texturas, de formas, de experiências sensoriais e motoras que não necessariamente têm conceitos, porque os conceitos, na verdade, vêm de uma outra área do cérebro, do córtex, que pertence aos adultos ou aos adolescentes. Então, como é que a gente pode atrapalhar uma criança a entrar no mundo da brincadeira? É quando você conceitua que aquilo que ela está brincando é uma forma, é um triângulo, é um quadrado, é uma cor, ao invés dela experienciar isso. É muito interessante a gente ver a diferença entre conceito e percepção direta da criança não brincar. Eu sempre gosto de dar o exemplo da goiabeira, que a goiabeira é uma complexidade. Árvore goiabeira. A goiabeira tem uma textura especial no tronco, não existe uma goiabeira reta, todas elas têm curvas, várias cores, tem um cheiro sugêneres no fruto e na folha e a criança a primeira vez na vida que ela entra em contato com a goiabeira essa experiência sensorial, tátil, pode ser sonora, assim, bem complexa, ela nunca vai esquecer aquela goiabeira. Só que ela não sabe o que é goiabeira, porque não existe o conceito goiabeira. Agora, se em algum momento alguém falar para ela isso é uma goiabeira, a segunda goiabeira ela não vai mais perceber direito, porque ela vai perceber o conceito goiabeira e a segunda goiabeira não tem nada a ver com a primeira, porque o ângulo do caule é completamente diferente, as cores são diferentes, o cheiro é diferente, pode ser outra estação do ano. Se na terceira vez falarem é uma goiabeira, ela não vai enxergar mais nada da goiabeira e depois de um certo tempo ela nunca mais vai enxergar a goiabeira, porque ela vai enxergar o conceito goiabeira e é assim que nós adultos temos a relação com a goiabeira. E na hora que a gente rapidamente identifica que aquilo é uma goiabeira, você perde o contato com aquela singularidade que é a única goiabeira que não tem outra igual no mundo. Entenderam o que eu estou dizendo? Ou seja, a criança ela entra em contato com o mundo dentro de uma perspectiva fenomenológica. A criança não tem teoria, ela tem percepção sensorial fenomenológica da realidade. e é muito complexo e é muito rico e é muito formador do seu corpo e formador de todas as suas experiências. Eu vou primeiro falar rapidamente das três infâncias e depois eu volto à questão do brincar. Porque eu acho que é completamente diferente brincar na primeira infância, brincar na segunda infância e brincar na terceira infância. A segunda infância, que é a infância mielinizada, é uma infância que perde um tipo de neurônio. Que neurônio que existe só na primeira infância? Os neurônios espelho. Foi descoberto alguns anos atrás que o cérebro da criança pequena tem um tipo de neurônio chamado neurônio espelho. Para que ele serve? Para imitar. Ele não serve para pensar, mas ele serve para imitar a realidade dentro de si. Então, por exemplo, um movimento que é feito por outra pessoa, a criança imita. Ou uma fala, um jeito de falar, um sotaque. Isso é aprendido de uma maneira direta. Isso faz com que a criança até uns seis anos de idade tenha um caráter de esponja, de imitação, quase como um espelho. Isso desaparece. Perto, então, dos seis, sete anos, o que vai acontecendo com a criança? Ela termina aquela fase de mielinização, ela para de produzir células de gordura. Vocês sabiam que todas as pessoas, a partir de oito anos de idade, se engordarem? Não engordaram porque formaram uma célula de gordura, mas porque cada célula engordou. Você só forma uma célula de gordura até seis, sete anos. O alvéolo no pulmão, que é a parte interna do pulmão, você forma alvéolos até sete anos de idade. Então, quando a criança chega nessa fase, seis, sete anos, que corresponde à fase da troca dos dentes, muita coisa fecha. e aí, a segunda infância é uma infância que não tem mais formação de sinapse, tanto para a fala, nem para a visão, nem para a audição. As sinapses são mais na área pré-frontal, para adquirir uma coisa muito interessante, que é a inteligência emocional. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu amo, o que eu odeio. Então, aquela criança começa a enxergar um outro mundo, que é o mundo das relações humanas, e isso só vai aumentando exponencialmente dos oito aos onze, doze, até que com, perto dos dez, onze, o corpo dela começa a formar pelos, formar garras, ela começa a gritar, morder, andar em bando, virando adolescente. O som dessa criança se assemelha a um pássaro, a nu, preto, que faz esse som. Uhul! 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 E toda vez que na vida, a partir desse momento, um adulto quiser dizer eu sou animal, ele faz, uhul! Então, pessoal, vamos fazer todo mundo aqui? Uhul! Quando a gente quer virar animal, o que a gente faz? A gente toma um pouquinho de álcool etílico, que é cachaça, ou vinho, ou cerveja, em qualquer fase da vida, para dizer, eu não sou tão humano, eu preciso ser animal. E a gente começa a fazer esse som do pássaro nu. É muito importante a gente entender isso porque essa dimensão animal que tem a ver com sentimentos, com percepção de relações humanas, é o que vai se desenvolver fortemente na segunda infância. E a criança só vai aprender na escola se ela gostar do professor. E não se a matéria é legal ou não é legal. Então, entender a questão do afeto, do desenvolvimento do afeto na segunda infância é uma coisa muito importante. E, portanto, o brincar tem que ter muito humor. Se na primeira infância a característica do brincar era a riqueza da experiência sensorial, textura, vento, água, calor, e imaginação, baseada na imaginação e na fantasia, a segunda infância se caracteriza pela memória, a memória explode, capacidade de memória muito grande, e de humor, de algo um pouco mais no sentido de criar vínculo entre as pessoas. E aí, chega na puberdade, o ser humano se diferencia dos animais, porque o desenvolvimento neurológico de todos os animais termina com a puberdade. Elefante, girafa, cachorro, todos. O ser humano é o único que consegue ir além da puberdade. Só que toda a formação de novas áreas cerebrais de sinapses, de conexões, só acontecem após a puberdade por estímulo. Espontaneamente é só até 12 anos de idade. E aí, você pode aprender novas línguas, você pode aprender uma profissão, você pode aprender mil coisas, esportes, mas depende do estímulo. Então, essa terceira infância é uma infância que parecida com a primeira infância tem algo que eu quero caracterizar meio paradoxal. O que tem de paradoxal? É que na primeira infância até os seis anos, enquanto está se desenvolvendo o cérebro intensamente, a experiência psíquica da criança é muito pouco consciente, ela dorme muito e come muito. Na primeira infância, quanto mais jovem é caracterizada por comer e dormir. Muito inconsciente. Ou seja, ela está muito mais no mundo digestivo abdominal enquanto o cérebro está em total desenvolvimento. Vocês percebem essa polaridade? Na terceira infância ou adolescência, acontece de novo um paradoxo que enquanto estão crescendo os membros, ela está super no esporte, ela está na fase mais filosófica, mais cognitiva da sua vida. Ou seja, o adolescente é muito parecido com a meta dos gregos da escola de Aristóteles, os peripatéticos. Os peripatéticos só filosofavam andando. Mexer as pernas e pensar ao mesmo tempo. Esse é o mundo do adolescente. Porque eles estão nessa fase. O hormônio é um parto hormonal, os membros estão crescendo aberta, eles precisam se movimentar, mas ao mesmo tempo uma inteligência super intelectual, super cognitiva nesse momento. A única fase em que existe um equilíbrio entre corpo e alma, ou seja, um equilíbrio, uma equiparação entre desenvolvimento corporal e desenvolvimento psíquico é na segunda infância. Porque ao mesmo tempo que está sendo desenvolvido o tórax e a parte cárde respiratória entre 8 anos e 12 anos de idade, a criança está desenvolvendo afeto. Então é um momento muito especial. Você olha uma criança de 9 anos, ela está aqui, no corpo e na alma, enquanto a primeira infância e a terceira infância têm essa dissociação. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas isso é muito importante da gente entender como estimular uma criança no seu desenvolvimento. Agora, o que está acontecendo no mundo moderno? O mundo moderno começou basicamente depois da Idade Média com a grande revolução científica do século XV, XVI, em que houve basicamente uma emancipação do pensar com a revolução científica. Ou seja, o importante a partir do século XV é que indivíduos não pensem como família, não pensem como algo dado da sociedade, mas possam pensar por si mesmo. Isso gerou todo esse movimento do século XV e XVI do pensar. No século XVII, XVIII, houve um grande movimento de emancipação do sentimento. O importante é sentir. A gente chamou de romantismo. E no século XIX para o XX, uma emancipação do fazer. Produzir, 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 revolução industrial. Então, há muito pouco tempo na história da humanidade, ou seja, século XXI, a gente tem um ser humano emancipado mais da sua família que possa pensar em comer um pão francês de manhã, almoçar um macarrão italiano e jantar num restaurante japonês. Ou seja, essa desconexão com a origem da família, ou seja, a desconexão com o sobrenome e a identificação com o seu nome pessoal, que na verdade é individual. Isso é muito moderno. Em todo esse caminho de desenvolvimento, o que está claro que aconteceu? Está claro que se privilegiou uma inteligência. Dentre essas três inteligências, das três infâncias que eu acabei de falar. A inteligência da primeira infância é uma inteligência motora sensorial. inteligência da segunda infância é uma inteligência emocional. A inteligência da terceira infância é uma inteligência cognitiva. O que se privilegiou na educação infantil? Claramente. A inteligência cognitiva. Então, o que importa é que a gente forme adultos inteligentes. não adultos com bom senso estético e nem adultos bons e com boa relação com o seu corpo e com a sua percepção sensorial e com a sua motricidade. Então, isso tem levado ao que nós podemos caracterizar como uma epidemia de cabeça. as crianças se tornaram grandes cabeças. Por quê? Porque os pais são grandes cabeças e se a gente quiser caracterizar de uma maneira moderna o que significa ser um grande cabeça significa a união no estilo de vida de você não se mexer daqui para baixo que a gente chama de sedentarismo do pescoço para baixo e tem uma alta atividade mental que nós chamamos de estresse. Porque o estresse nada mais é do que uma atividade do sistema nervoso luta e fuga em detrimento do desenvolvimento do sistema nervoso do relaxamento que é o sistema nervoso parasimpático que é o sistema nervoso que a gente acessa só em três situações dormindo comendo ou meditando. O mundo moderno ele está investindo cada vez mais nesse equilíbrio mas ainda estamos vivendo esse é o modelo dos adultos que as crianças estão imitando. portanto a criança moderna é uma criança que no Brasil fica a cinco horas e trinta e cinco minutos em frente a uma televisão parada por dia que nós somos o segundo país do mundo o segundo ibope de horas da criança parada em frente a uma televisão ou seja uma criança sedentária uma criança super informada que tem acesso a uma série de informações que está sendo estimulada precocemente na sua inteligência cognitiva que pode saber tudo sobre dinossauros com três anos de idade e ser viciada em dinossauros sendo que o dinossauro ela nunca vai ver na vida mas essa mesma criança não sabe nada sobre o Goiabeira e essa criança que tem esse estilo de vida mais introspecto e mais fechado mais indoor mais desconectado com a natureza é a criança que vai desenvolver naturalmente déficit de atenção e hiperatividade é a mesma criança que vai desenvolver alergia e nada mais é do que uma hipersensibilidade ao ambiente em que eu ataco o ambiente em vez de eu entrar numa harmonia com o ambiente e o alérgico assim eu quero fazer uma defesa aqui pública aos ácaros especialmente aos ácaros os ácaros tem família tem filhos eles tem relações boas o ácaro não ataca o alérgico o alérgico é que ataca os ácaros deixar isso bem claro então o mundo moderno é um mundo que por esse excesso de parabólicas que a criança está desenvolvendo está havendo uma explosão de alergia a gente sabe que hoje a alergia a explosão de alergia no mundo não é um fenômeno genético é um fenômeno de estilo de vida tem uns estudos na Escandinávia que depois se espalharam para para cinco países na Europa mostrando que crianças crianças que são rurais vivem em contato com a natureza e brincam naturalmente com a natureza elas praticamente não são alérgicas crianças em cidades com pedagogias menos cognitivas isso gerou inclusive uma reforma no ensino na Noruega do modelo cognitivista para o modelo fenomenológico que houve todo um processo de reforma no currículo da Noruega por assim desencadeado por uma percepção da grande evasão escolar especialmente no ensino médio essas crianças em pedagogias menos cognitivistas por exemplo pedagogia Waldorf tem um grande estudo publicado no Lancet tem 50% menos de alergia mas não é a questão pedagógica nominal é o estilo de vida durante esse estilo pedagógico comparado com crianças de escolas cognitivistas que são mais alérgicas então está provado que o estilo de educação pode fazer uma criança ficar mais alérgica ou menos alérgica isso não tem nada a ver com genética tem a ver um pouco claro com o estilo de vida da alimentação também porque a flora intestinal de quem vive na natureza nos parques na área rural é completamente da flora intestinal de quem vive no McDonald's obviamente sem falar mal do McDonald's eu não posso falar publicamente mal do McDonald's porque ele ajuda nosso hospital de oncologia infantil mas o estilo de vida de uma alimentação pobre em biodiversidade pobre em verduras também pode levar agora o que eu estou querendo caracterizar para vocês não é a questão médica alergia eu estou querendo botar no mesmo saco no mesmo perfil o alérgico a criança com hiperatividade deve ser tensão a criança com sono leve que tem dificuldade de relaxar e essa mesma criança que não consegue brincar porque ela é dependente de estímulos sensoriais muito intensos que dificultam ela entrar nesse mundo maravilhoso que é o mundo da fantasia esse mundo da imaginação que é o mundo da primeira infância deixa eu olhar minhas anotações ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar nesse momento a gente teve semana retrasada apresentação formal para a academia brasileira de pediatria e a sociedade brasileira de pediatria do conceito da pediatria integrativa que nada mais é do que uma de uma revisão do olhar sobre a saúde infantil que está no diálogo direto com a área da pedagogia da educação considerando que a gente tem que trabalhar junto na promoção de saúde a área da pediatria se focou muito tempo na prevenção de doenças com vacinas que é uma coisa importante no tratamento das infecções bacterianas com antibióticos e hoje o momento é outro hoje a gente não tem um problema das infecções bacterianas a gente tem um problema ao contrário hoje a gente tem um problema de acesso de uso de antibiótico criando superbactérias a gente tem um problema das alergias que ninguém consegue dar conta de tanta alergia que tem a gente tem o problema das crianças milhões de crianças com hiperatividade de deficiência atenção sendo prescrito Ritalina eu tenho participado desse debate que começou na Califórnia muito encabeçado aqui pelo Instituto Alana chamado Projeto Criança e Natureza que é a detecção de que a causa principal do déficit de atenção e hiperatividade que não se conseguia enxergar de onde que vem essa epidemia se caracteriza agora como um estilo de vida esse estilo de vida urbano que 85% das crianças do mundo estão em cidades sem conseguir ter essa possibilidade da expansão corporal e da expansão sensorial plena que tem sido caracterizado como déficit de natureza a academia norte-americana de pediatria abraçou que considera que os pediatras junto com os pedagogos são as pessoas que conseguem mais mudar o estilo de vida da família por orientação o que está se prescrevendo parques duas horas duas vezes por semana conseguindo retirar a ritalina então a gente está vivendo um momento muito histórico muito novo uma revisão do olhar sobre saúde infantil que eu acho que basicamente a gente só pode fazer no momento que a gente olha de fora a situação das cidades olha de fora o estilo de vida a gente não está mais dentro mas olhando de fora podemos ver que a gente tem que mudar a gente tem que reverter nosso estilo de vida então a gente está num momento muito interessante que a sociedade brasileira de pediatria eu estou na USP a gente está acabando de há um ano e meio a gente montou o programa de pediatria integrativa trazendo para o hospital de câncer infantil o mapeamento das árvores do hospital por quê? porque na Inglaterra se observou que as crianças internadas a partir do seu ponto de vista se ela olha uma árvore ou se ela olha uma parede branca se ela olha uma árvore ela vai ficar menos dias internada isso traz uma economia enorme em saúde pública então só com isso está sendo feito um projeto com a Juliana Gatti do Instituto Árvores Vivas que ela mapeou com foto aérea as árvores do hospital os ângulos de visão das crianças e a gente está fazendo uma revolução lá dentro as enfermeiras em vez de dar plantão para dar injeção nas crianças estão dando plantão para regar as árvores a gente tem um projeto dos cachorros para as crianças para acompanhar os exames o projeto de meditação mindfulness 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 quer dizer atenção plena a melhor escola de meditação para crianças fica na Holanda a gente tem uma preceptora dos residentes da pediatria do estudo da criança acabou de voltar da Holanda treinada em meditação mindfulness para criança e o símbolo é o sapinho um sapo e a grande metáfora para ensinar para a criança é o macarrão macarrão cru é tenso macarrão cozido é relaxado então através do macarrão a criança aprende o que é tônus muscular o que é deixar de ser tensa cada vez mais você vê crianças com pescocinho tenso dor de cabeça então meditação é uma coisa que faz parte do programa de pediatria integrativa yoga para as crianças enfim a gente está vivendo no século 21 nesse momento agora um momento que eu acho que é bem interessante bom Ricardo vocês veem que o tema é intenso mesmo e estão chegando algumas perguntas que estão totalmente ligadas a isso eu acho que vai ser uma continuidade daquilo que você está trazendo tem uma primeiro que fala sobre um tema bastante discutido que é sobre essa questão de riscos então essa pergunta diz o seguinte cada vez mais pais e mães têm evitado a exposição de crianças a riscos e não perigos o descer de um escorregador pode ser uma ameaça no ponto de vista desses familiares essa preocupação que chegou a níveis extremos afeta o desenvolvimento integral da criança então acho que assim de novo a gente tem que olhar da perspectiva dos adultos um pai que ande de snowboard ou surfe ele nunca vai ter medo de um escorregador agora um pai sedentário vai ter medo do escorregador porque ele vai se projetar na criança ele vai ter medo de cair daquele escorregador obviamente é claro que no desenvolvimento integral da criança é fundamental que ela passe paulatinamente a um desenvolvimento de complexidade motora e sensorial se ela não fizer isso ela vai estar fadada quando chegar na fase adulta ou da adolescência ela está com colesterol aumentado hipertensa hoje em dia aumentou 300% o índice de hipertensão arterial nas crianças no Brasil 240% de colesterol aumentado são essas mesmas crianças que não descem no escorregador então eu acho que os pais tem que colocar na balança qual é o risco o risco da criança cair e se machucar um pouquinho estou falando risco calculado ou risco dessa criança quando ela tiver 30 anos de idade infartar acho que são dois riscos obviamente a gente tem que cuidar da higiene acho que a higiene mínima no ambiente de natureza tanto a lama como a água não vai ter hepatite A essa questão básica da higiene é fundamental então esse risco agora a gente sabe hoje em dia que antigamente era chamado de fator S fator sujeira e agora é chamado de fator N fator natureza que é o encontro da criança com essa microbiota com esse mundo de fungos bactérias e vírus ele é fundamental para o desenvolvimento da integridade dela como saúde se a gente for pensar no desenvolvimento global eu acho que assim tem que se colocar na balança eu fiz um projeto ano passado com meu filho de 5 anos que era o projeto Lama na praça Buenos Aires a gente ia para um levava só balde e lá tinha água e tinha terra e isso atraia um monte de criança não tinha contaminação foi muito saudável não tive nenhum efeito colateral fica a dica gente projetos Lama bom aqui vem uma outra questão que é uma questão sobre essa relação da medicalização a pergunta é o seguinte como médico o senhor acredita de fato que os médicos principalmente neurologistas e psiquiatras que ratificam diagnósticos como o do TDH de dentro dos seus consultórios eles sabem de fato o que estão fazendo conhecem mesmo essas crianças que estão medicando tem a consciência dos efeitos colaterais da ritalina mesmo tendo um contato de tão poucas horas de suas vidas com essas crianças o senhor não acha que assim como falta aos professores conhecimento sobre a área de saúde para questionar esses diagnósticos não faltaria talvez aos médicos também um conhecimento pedagógico sobre o que de fato se passa na escola e diz respeito a forma de aprender essa é uma questão aí é uma pergunta ótima muito grande primeiro eu queria dar meu depoimento pessoal quando eu terminei minha especialização em pediatria e depois em oncologia infantil eu tinha percebido que eu não sabia nada sobre crença normal eu tive vontade de fazer uma experiência de ter ficado um ano como médico acompanhando crença na escola porque na formação dos neurologistas dos psiquiatras infantis não existe eu estou falando toda a faculdade de medicina não existe treinamento de olhar uma crença normal a gente não passa por isso quem passa por isso são pedagogos a faculdade de pedagogia tem isso então existe um divórcio enorme entre saúde e doença nas duas formações tanto os educadores talvez não conheçam tantas teorias sobre saúde e os profissionais de saúde conhecem muito pouco sobre desenvolvimento infantil e educação existe um uma questão muito importante assim que toda prescrição de medicamentos toda orientação dos profissionais de saúde especialmente dos médicos tem que ser baseada em evidências medicina baseada em evidência é como se fosse a premissa ética para que eu possa orientar e acho que tem muito pouca pesquisa nessas áreas que a gente está trazendo agora existem mas elas estão incipientes porque quem tem investido em pesquisa mostrando que um parque ou uma natureza vai promover toda essa melhora da hiperatividade comparado com a quantidade de investimento de milhões de dólares pela indústria farmacêutica mostrando que a Ritalina tem efeito então existe uma questão ética política e científica que a orientação dos médicos tem que ser baseada em evidências ou seja tem que ser baseada em pesquisa então o único jeito de mudar isso é se a gente divulgar as pesquisas que mostram os benefícios da mudança de estilo de vida mas isso está crescendo cada vez mais nessa área que eu estou coordenando dentro da USP junto com a professora Magda Carneiro Sampaio e o professor Vicente Odoni que são titulares do Estudo da Criança a gente está até para organizar no que vem a vinda de outros grandes professores do mundo inteiro para mostrar para a sociedade de pediatria brasileira o que que a gente está vendo é que o movimento da medicina integrativa ou da pediatria integrativa por que que ele está crescendo tanto ele colocou no seu cerne na sua base a ideia de que toda essa reforma do olhar e da mudança de expansão essa expansão do olhar tem que ser baseada em evidências porque senão a gente vai ficar entre um mundo alternativo hippie de orientações e um mundo científico a gente sabe hoje que se você fala qualquer coisa você pode falar qualquer coisa você fala assim mas isso foi provado em Harvard isso significa que você está dizendo a verdade mesmo que você invente qualquer coisa você fala cientistas norte-americanos de Harvard provaram isso você não precisa mostrar referência biográfica você vai ser acreditado em qualquer mesa de bar ou em qualquer universidade de qualquer lugar contanto que não haja alguém que vai rever suas fontes estão entendendo ou seja a ciência hoje ela assumiu o papel que na idade média era chamada de religião religião tinha esse papel de autoridade hoje não tem mais hoje quem tem o papel de autoridade é o cientista mas é o poder que a gente tem acho que a gente tem que fazer pesquisa e tem que comprovar essas mudanças estilo pedagógico estilo de vida o brincar e o brincar ele se tornou na vida adulta uma coisa pejorativa are you kidding? você está brincando? está falando sério? porque brincar significa algo não sério e segundo Goethe eu gosto desse autor Johann Wolfgang Goethe que viveu de 1749 a 1832 ele fala que a natureza vive um sério brincar ele diz que a natureza está brincando o tempo todo e a criança em contato com o brincar e geralmente tem materiais da natureza a criança quando está brincando ela está fazendo algo muito sério mesmo que tenha humor porque o humor é uma característica humana mas é muito interessante a gente olhar quando que um ser humano deixa de brincar que ele se acha sério é quando ele começa a perder sabedoria ele começa a ter uma pessoa muito boa se torna um grande professor ou um grande educador você fica muito sério é quando ele vai ficando velho vai ficando sábio ele volta a brincar o que caracteriza o velho sábio é que ele brinca de novo como uma criança não é assim? é muito interessante tem uma fase da vida que a gente para de brincar e a gente se acha muito autoridade aí a gente fica sério as crianças não são assim é uma boa reflexão né? claro é ótimo mesmo chegou aqui uma pergunta sobre o papel de um pediatra qual a sua visão sobre o papel do pediatra como um primeiro profissional da infância que orienta os pais para que as crianças possam desenvolver todas as inteligências o pediatra ele é bem formado para isso? acho que você comentou um pouquinho nessa relação dos médicos mas eu acho que do mesmo jeito que a ciência ela traz essa chancela de um saber uma voz de um pediatra também como é que isso chega numa família? hoje em dia eu só acredito em equipe multidisciplinar um pediatra é um profissional médico que tem que dar conta de diagnosticar e tratar doenças quer dizer é o mínimo que ele tem que fazer como responsabilidade no entanto a pediatria é uma das últimas especialidades médicas que ainda trabalham com desenvolvimento porque um cardiologista olha só o coração um neurologista olha só o sistema nervoso um urologista olha a parte urinária agora o pediatra ele é o clínico geral da criança portanto existem áreas da pediatria que são muito importantes neonatologia puricultura que trabalham com o desenvolvimento da normalidade eu acho que a formação do pediatra ela é uma formação que ainda é ampla só que toda essa visão generalista sobre o ser humano que é fundamental nesse debate está se tornando desinteressante para os médicos ou seja a gente está vivendo agora uma epidemia de poucos médicos que querem ser pediatras na minha época era o contrário eu me formei há 30 anos na minha época era chique ser pediatra muitos colegas de turma viraram pediatra hoje eu tive um evento uma vez que eu tive uma dor lombar fui parar no pronto-socorro lá em Torres no sul e aí eu comentei no meio da dor que eu era pediatra aí o cara falou quer ser contratado aqui? ele queria me contratar como médico pediatra do hospital no meio da minha crise porque ele falou que em Torres não tem mais pediatra numa cidade ou seja está havendo uma epidemia de falta de pediatras talvez por isso porque hoje o mundo está muito especializado e o pediatra não é um ser especializado agora eu não consigo avaliar como é que é a formação eu só sei que a meu ver um bom pediatra tem que trabalhar junto com psicólogo com físico com fono com professores eu acho que assim hoje a gente está no mundo e só dá para cuidar bem de uma criança se você pensar numa equipe multidisciplinar e ter um olhar múltiplo porque ninguém consegue dominar mais todos os conhecimentos certo acho que tem tem uma pergunta que fala um pouco sobre essa relação da palavra do falar e da goiabeira é o seguinte essa pergunta diz pelo que eu entendi para não prejudicar a percepção fenomenológica das goiabeiras parece melhor não falar tanto com as crianças no sentido de enchê-las de conceitos mas como você vê a importância de falar com as crianças nessa relação mesmo com a palavra de conversar com as crianças é muito interessante essa essa pergunta essa colocação segundo Fernando Pessoa existem duas operações mentais que são impossíveis de fazer ao mesmo tempo pensar e perceber o Fernando Pessoa ele fala que pensar é ficar doente dos olhos está dentro daquela poesia guardador de rebanhos vocês podem procurar na internet guardador de rebanhos ele fala sobre a percepção e ele fala que ele ama a natureza na poesia porque ele não sabe o que é amar se ele soubesse o que é amar ele não poderia amar ou seja enquanto estamos na experiência sensorial ser humano adulto ou criança mas a criança ela está mergulhada nesse processo falar só se for poeticamente ou só se for numa linguagem sinestésica numa linguagem daquela experiência a fala conceitual a fala intelectual durante o brincar uma criança muito pequena tem o perigo de tirar ela da percepção então obviamente o silêncio ele é super importante mas é muito interessante o diálogo perguntando para a criança o que ela está percebendo e não a tentativa já de ensinar a criança a conceituar porque ela pode nos levar da mesma maneira que quando você conversa conceitualmente com uma criança ela é levada para o seu mundo cortical do cérebro quando você entra no mundo da criança você é levado a um mundo primitivo do teu ser que é um mundo que a gente se afastou o adulto se afastou o adulto para entrar no mundo da criança muitas vezes ele precisa de drogas e a criança ela está vivendo isso de uma maneira direta pode ficar a hora eu vou dar um exemplo para vocês agora eu ia dar uma palestra em Florianópolis há muitos anos atrás sobre percepção sensorial num congresso eu estava me preparando eu estava do lado de fora do congresso e tinha um deck em frente ao mar perto de Santinho bairro de Santinho eu estava olhando o mar eu estava pensando o que eu vou falar de repente eu vi uma criança de quatro anos três, quatro anos agachada no deck eu tinha vinte minutos para me preparar essa criança ficou vinte minutos agachada olhando alguma coisa ou seja se eu fosse um estudante de percepção ela era um pós-doutor em percepção porque ela estava vinte minutos olhando para uma lesma depois eu fui lá perto a lesma eu podia ficar horas falando sobre a percepção sensorial mas ela estava vivendo aquele momento na minha frente então o que que eu poderia falar para uma criança há vinte minutos olhando uma lesma o que que eu vou falar eu só vou falar me ensina essa é a única coisa que eu posso perguntar para ela essas são são silêncios que também são tão caros no nosso mundo atual né claro que existem as histórias os contos as conversas os bate-papos e acho que as palavras que alimentam enriquecem e trazem também fontes tão lindas né que você tanto conhece né Ricardo então mas essas palavras são de um nível poético ou de um nível da imaginação um contador de histórias ele não está conversando como se ele estivesse conversando na padaria um contador de histórias ele está conversando como se ele estivesse dentro de um sonho ou dentro de um mundo poético é isso que eu estou querendo dizer mas aí depende da idade da criança porque tem muita coisa interessante sobre sexualidade sobre para você conversar com adolescentes outras visões de mundo sempre é uma troca uma criança pequena eu acho que o silêncio e essas poucas pérolas são fundamentais mas a gente tem que ir crescendo junto com eles a gente aprende tanto né com eles bom um tema que volta e revolta enfim a gente está sempre debatendo com ele que é a questão da tecnologia sobre o seu ponto de vista como que a tecnologia é para você ela é realmente prejudicial principalmente na primeira infância olha para começar vou falar do ponto de vista de médico e pai tecnologia é é algo que não tem como a gente evitar assim a gente dificilmente alguém vai falar não vou assim não vou permitir que minha criança seja na escola ou seja em casa não acesse a tecnologia porque o nosso mundo hoje não sei se vocês leram aquele livro Homo Deus Homo Deus é um best seller que fala de um futuro da humanidade o grande perigo da humanidade pelo que coloca nesse livro é a inteligência artificial dissociada da consciência nessa relação do homem com a máquina do homem com o computador nós estamos vivendo uma explosão de tecnologia sem precedentes o ser humano não está o adulto não está preparado para lidar com essa situação para orientar uma criança então a única coisa que a gente pode fazer de cara é delimitar o tempo delimitar o tempo e quanto mais jovem a criança mais tem que ser severo na delimitação do tempo ou seja restringir porque a gente sabe que a realidade virtual que é a realidade que a criança acessa numa tela é uma realidade 2D uma realidade bidimensional tem estudos mostrando que crianças que ficam muitas horas em frente a uma televisão em frente a um tablet em frente ao celular tem uma realidade 2D no desenvolvimento da visão ela depois não consegue enxergar direito em 3D se ela tiver que pular alguma coisa ela pode cair porque ela está sendo desenvolvida no seu cérebro numa realidade 2D então só que essa realidade virtual em 2D é a realidade que o adulto também está vendo eu só quero trazer a coisa no sentido mais amplo o que que significa correr numa esteira numa academia significa uma simulação de realidade virtual de uma caminhada ou de uma corrida eu particularmente depois de observar o que que acontece com o metabolismo dos adultos que como atividade física fazem basicamente esteira em que o colesterol pode subir por estresse porque eles ficam pensando em mil coisas enquanto estão se movimentando depois dessas observações eu tenho indicado esteira atualmente sabe pra quem? hamster só agora é só transpor essa experiência para uma criança a criança ela pode viver no mundo real ou ela pode viver no mundo virtual o mundo virtual é o mundo da tela é o mundo que ela vê o mundo através de alguma coisa e é um mundo diferente é inevitável? é existe todo um quase uma cultura lá dentro dos super heróis dos brinquedos das coisas que acontecem lá eu posso comparar esse mundo tecnológico como se fosse um mundo de uma comida feita de de plástico ou de isopor tipo aqueles hambúrgueres você não sabe de onde que animal fez aquilo tipo assim faz parte comer aquilo mas acontece que tem que ter uma diluição tem que ter uma qualidade sendo oferecida para essa criança de verde de experiências de correr da praia de fazer um buraco na areia de soltar pipa e aí dentro desse universo diluído dessas experiências maravilhosas tá o existir o tecnológico faz parte porque se você no mundo atual impedir uma criança 100% desse contato você está provavelmente estimulando uma adicção ela vai ficar viciada ela vai fugir para ir na casa de alguém e ver televisão quer dizer eu acho que não pode proibir você tem que coibir tem que controlar e obviamente saber a qualidade do que está sendo oferecido por mais que eu tenha ficado com raiva do inicialmente do do pai da Peppa porque o pai da Peppa ele parecia tão bobo ele é pai eu sou pai eu vou me dedicar com aquele cara porque a mulher é muito mais esperta mas depois comparando esses personagens da Peppa com outros com outros desenhos eu já acho maravilhoso a Peppa então tudo é muito relativo mas tem um detalhe num episódio da Peppa que eu gosto muito que fala sobre realidade virtual de maneira subliminar é passeio eu não sei o nome mas é um passeio que eles vão fazer acampamento acampamento que chama que aí eles chegam de ônibus no acampamento aí sai a Peppa o George o pai e a mãe e aí o pai traz a televisão pra fora bota na grama e aí tem uma hora que posa um passarinho em cima da televisão aí ele fala show 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 porque era muito real era muito vida real e aí ao mesmo tempo mostra o passarinho aparecendo na tela aí a mãe dá uma bronca nele mas a gente está no acampamento pode ter passarinho aqui então ali esse detalhe a Peppa mostra o que a gente está conversando lembra muito o mito de Platão o mito de Platão dizia que a visão de Platão com relação a percepção da realidade dizia que nós pensamos que estamos no mundo real mas a gente no fundo está dentro de uma caverna olhando pro fundo da caverna olhando sombras se mexendo e essas sombras elas são projetadas do mundo real que é projetado através do fogo aí parece a sombra e a gente olha a sombra e pensa que é a realidade é um baita exercício a gente fazer o caminho de chegar na realidade esse caminho de entrar direto no virtual significa o aprofundamento na caverna é se perder dentro da caverna então é uma questão de experiência agora de novo eu acho que não é não é um problema da infância é um problema dos adultos eu me coloco a culpa a gente tem que se colocar como responsável quantos de nós como é que a gente fica quando o whatsapp é interrompido vai acabar o whatsapp hoje como é que fica o estado de conceito de todo mundo a maioria das pessoas fica desesperada porque para muitas pessoas inclusive de idade a voz dessas crianças que a gente está conversando é o único contato com a realidade é da sua casa através da televisão da sua casa através do whatsapp não tem mais contato com o mundo vocês concordam comigo? então na verdade eu acho que é uma reflexão da sociedade como um todo bom gente são muitas as reflexões eu acho que aqui o tema é bastante real é o brincar eu acho que tem tudo isso que o Ricardo está trazendo para a gente vai bem para dentro desse desse gesto do brincar para que a gente possa de alguma forma impulsionar isso cada vez mais e intensificar essa relação tão viva que cria tantos vínculos tantos afetos então esse diálogo ele de alguma forma tenta trazer essas pessoas para nos reforçar esse lugar então eu queria primeiro agradecer ao Ricardo por compartilhar aqui com a gente tantas reflexões queria agradecer aqui todos os presentes a quem esteve com a gente online queria pedir para quem assistiu a gente online por favor tem aí do lado da tela uma avaliação elas são super ricas para a gente por favor mande a sua avaliação a gente sempre leva em consideração essas falas das pessoas e avisar a todos que mais uma semana e essa esse papo aqui com o Ricardo vai estar online divulguem passem adiante usem e abusem dessa possibilidade de dialogar e de refletir mais uma vez Ricardo muito obrigado aqui pela sua participação tá bom obrigado gente boa noite obrigado obrigado Obrigado.